A fiscalização do PROCON fechou neste sábado a feira itinerante do Brás e da 25 de março que se instalou no município para funcionar neste fim de semana. Segundo o diretor do órgão, o motivo da interdição é que os produtos vendidos no local são falsificados. Inicialmente a gente fez uma varredura com relação aos produtos, procurando principalmente produtos nocivos, a saúde e a segurança do consumidor. E nessa constatação verificamos que existem produtos de origem duvidosa, marcas de grife famosa que não tem procedência. Apresentaram documentos que ao nosso ver não satisfazem as características e as qualidades necessárias como descrição de item a item. Então para nós essa documentação não justifica e não dá origem aos produtos falsificados. A Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, afirma que os empresários do município estão revoltados pela irregularidade na exposição dos produtos. O presidente da entidade diz que os microempreendedores individuais que vieram de São Paulo não poderiam montar a feira itinerante. Nós estamos a semana toda aí em função da abertura dessa loja, dessa feira do Brás, que na verdade são diversos microempreendedores individuais que vêm do estado de São Paulo para cá. Eles montam um estabelecimento numa espécie de feira itinerante. Eles são todos CNPJs de fora e MEI. E o MEI não pode comercializar a mercadoria fora do seu município, porém eles vêm para cá e se instalam. Então a semana toda nós já oficiamos as polícias, Ministério Público, Promotoria, Prefeitura. Nós fomos no fórum, inclusive, eles têm uma liminar. Essa liminar obrigava a prefeitura a conceder o alvará para eles, desde que eles tivessem todos os requisitos legais. Então eles não cumpriram com os requisitos legais para a emissão do alvará e a prefeitura indeferiu o alvará. Isso foi ontem. Hoje, sábado, eles abriram as portas. Então a população está toda revoltada, os comércios aqui estão todos aqui revoltados. O PROCON já acabou de fazer a inspeção e realmente constatou produtos irregulares. A prefeitura está vindo para cá com seus fiscais para lacrar a empresa e fazer o carregamento desses produtos. Já os vendedores de fora, por meio do advogado da feira, garantem que atuam regularmente por meio da liminar citada pelo presidente da CDL. Quanto aos produtos serem falsificados, o defensor afirma que não concorda. Na verdade, o imbróglio aqui de Sorriso com a instalação da feira, deu-se início com o protocolo da solicitação do alvará. Ao fazer esse protocolo, a prefeitura recusou a instalação da feira. E, por nós entendermos ilegal o ato, nós entramos no judicial, conseguimos comandar de segurança, conseguimos uma liminar. O motivo pelo qual a feira se instalou hoje e teve suas portas abertas. No decorrer da feira, diversas entidades vieram que fiscalizavam a feira, apresentamos todas as documentações e, desta feita, o PROCON esteve aqui presente, fiscalizando os produtos, as notas em si. Quanto à documentação, está tudo correto, tudo ok. A princípio, o PROCON constatou uma possível irregularidade na qualidade dos produtos. A irregularidade é esta que tem que ser constatada, tem que ser auferida através de um parecer, através de um laudo técnico. O que nós não concordamos com o serviço que está sendo feito aqui, porém, para não gerar mais transtornos, nós estamos deixando os órgãos fiscalizadores fazerem seus papéis. Nós entendendo que está de forma irregular, nós pleitaremos novamente o judicial e a feira voltará a acontecer normalmente. Em nota, a Prefeitura de Sorriso comunica que a interdição do evento, denominado Feirão do Brás, ocorreu devido à falta de alvará na venda ambulante, documentação exigida para a realização de feiras ou exposições. Outro descumprimento da lei, segundo a Prefeitura, foi em relação à falta de nota fiscal que comprovasse a origem dos produtos que seriam comercializados no local, caracterizando suspeita de prática abusiva e infrativa, sendo necessária a aplicação da sanção de suspensão da atividade comercial pelo PROCON. A empresa organizadora da feira havia entrado com pedido de alvará junto à Prefeitura de Sorriso, porém, as notas apresentadas estavam com as datas do ano passado. No sábado, representantes do Departamento Jurídico, Departamento de Tributação e do PROCON estiveram no local e impediram a realização da comercialização até que seja comprovada a origem dos produtos e o recolhimento do ICMS.